Hoje nós vamos mostrar uma planilha para quem trabalha com fretes, carretos, transportes, para você que quer controlar o cadastro dos fretes, o lucro, caixa e banco, para você lançar o que entra e sai e lançar as manutenções. Nós temos várias planilhas de R$30,00, aqui eu interliguei 4 planilhas, então nós temos mais de 200 vídeos em nosso canal. Hoje eu fiz esse aqui com 4 planilhas interligadas. Para você que precisa dessa forma, fica bem legal. Eu peço que você se inscreva em nosso canal se você não é inscrito, veja aí os vídeos que nós já fizemos, temos planilhas simplesinhas, de uma planilha só, programinhas já mais completas, e vários ramos, várias atividades. Eu vou mostrar essa daqui, mas esse trabalho, se você gostou de alguma planilha minha, por exemplo, caixa, contas a pagar, receber, cadastro cliente, recibo, controle cartões, e aí eu posso fazer esse menu interligar para você as que você quer. As que já estão prontas, é fácil de a gente mexer. Eu vou cobrar só a taxa do serviço. Daí a gente pode fazer esse serviço, e eu faço, deixo pronto, já que aí já tem o preço certo para você que está querendo adquirir. Então tá, vamos lá nessa planilha. Tá? Cadastro do frete. Sempre nas nossas planilhas você vai apagar aqui os lançamentos. Essa célula aqui é bloqueada. Então geralmente você apaga essa parte, e essa parte aqui. Pronto, já vai colocar os seus dados, tá? Eu vou voltar aqui para a gente ter o modelo. E depois que você lança, linha após linha, você vai poder filtrar aqui, eu quero saber só essa empresa. Nessa planilha vai dar a média, quilômetro rodado por litro, quanto cada litro rende por reais, e quanto foi recebido por quilômetro, das médias e dos totais, tá? E cada linha você vai lançando, por exemplo, um frete. Eu fiz a frete data de hoje, a vencimento do frete, fez a data de hoje, documento número tal, a empresa tal, foi tantos quilos, foi da placa, vou pegar uma placa que já tem. Y. Puxou soja, foi de Cuiabá, local de entrega, KM inicial, 3,800 a 3,950. Quando eu colocar aqui, já dá o tantos quilômetros que rodou. Combustível por litro, você gastou aí, 300, vamos colocar aqui, 100 litros. e o valor do frete, R$ 1,500. E aqui, se você já recebeu esse frete, não, você coloca a data, depois você pode filtrar, só os que estão pagos, ou só os que estão recebidos. Você desmarca, põe só as vazias, ele mostra quem deve. Nossos filtros, tem vídeos ensinando como filtrar, tá? Nossas planilhas são dinâmicas, porque ela diz, tem esses filtros que vai ajudar bastante. Quando eu lanço aqui o frete, automaticamente, ele já vai vir um resultado aqui para a planilha de lucro e liquidez. Tá vendo? Acabei de lançar esse frete, e já veio para cá. Nessa parte azul aqui, você, ela é bloqueada, entendeu? Você vai lançar só nas partes brancas aqui, ó. E esses aqui são os tipos de despesa. Então, eu fiz R$ 1.500 de frete, tá vendo? E agora, eu vou colocar só a despesa. Quanto que eu gastei de combustível, em reais agora, até eu coloquei quantos litros foi, e agora eu vou colocar em reais. Eu gastei... Vamos pegar aqui 100 litros, vamos colocar aqui 280 reais. Óleo de motor 100, mas você pode alterar ali, se você, despesas gerais, somar para ter, aí vai dando, aqui no final, quanto sobrou do frete. R$ 1.500, aí gastou tanto, 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 e vai sobrando. Manutenção, diários de hotel, despesas várias, ver se teve uma despesa lá. Tá? Então, sobrou 770 nessa viagem. E assim, aí depois você pode filtrar aqui, por empresa, por data, data de emissão, eu quero saber só, 2018. Daí ele dá o... e aqui embaixo ele dá a média também, quanto deu de lucro, total geral, e aqui quanto deu de... a porcentagem de cada despesa. E aqui você altera aqui, no cabeçalho, aqui a... você coloca a despesa que você quiser. Tá? Muito legal, você pode imprimir, e usar dessa forma. Você vai apagar essa parte aqui, tá? E começar a usar. E se eu apagar aqui o transporte, ó, a primeira planilha, que eu lancei, a liquidez aqui vai estar zerada também. Eu vou voltar aqui, para a gente ter o histórico. Bem fácil, né? Você sempre vai apagar aqui os lançamentos. Então, eu mostrei o cadastro do frete. Eu tenho essas planilhas separadas também, se você quer, né? Agora, essa daqui vai ser um preço legal, que engloba 4. Então, além do cadastro do frete e do lucro, você vai ter aqui o caixa. O que é o caixa? Se você quiser lançar da empresa, água, luz, telefone, e relacionar despesa por despesa, notinha por notinha, e aí o que você entrou, e a data que entrou, aí você usa o caixa. Por exemplo, aqui. Eu lanço aqui a data. Eu vou clicar aqui primeiro, selecionar dados, aí deletar. É assim que funciona. Você começa do zero para você começar a lançar, tá? Mas eu vou deixar os modelos para você depois poder... Então, por exemplo, dia 15, do 3. Quanto a contábil aqui, se foi receita com frete, por exemplo, receita... Com fretes. Recebi lá da... Dessa empresa. É a descrição. Aí você pode colocar aqui o que foi, né? Frete, recebimento, ou frete para tal lugar. Número do documento. Aqui se foi... Quando é receita, você vai colocar na entrada aqui, tá? Que aí vai aumentar o número da entrada e vai diminuir o saldo. E vai aumentar o saldo. Então, aqui foi uma entrada. Que aqui depois você pode filtrar. E quer saber só as entradas, ó. Daí ele mostra só o que entrou. Nessa daqui eu não lancei ainda, que eu estou lançando agora, né? Então, vale quanto que entrou R$ 1.500,00 esse frete. E eu recebi lá no Banco do Brasil, por exemplo, no Cicred, caixa, conforme você coloca. Vamos colocar aqui no caixa em dinheiro. Ó, então entrou R$ 8.000,00 nesse filtro, né? Eu vou voltar aqui ao normal. Se eu quiser pegar só a saída, só o que eu paguei. Ó, dá o resumo só do que eu paguei. Se eu quiser pegar só, por exemplo, voltar ao normal. Quero pegar só agora 2013. Aí ele mostrou quanto entrou, quanto saiu, quanto sobrou. Aqui o saldo aqui em cima. Dá para você filtrar. Eu posso filtrar por conta, por exemplo, aqui nessa conta contábil. Eu lanço aqui água, luz, telefone, manutenção, graxa, equipamento, viagem, combustível, pagamento de comissão para piloto, salário. Daí eu posso saber o nome da pessoa aqui, o nome, a descrição, se foi entrada, se foi saída. Tudinho aqui. Ó, dia 15 do 3, vamos pagar aqui salário. Mas pode ser qualquer despesa. O caixa é para isso, para você ter todo o movimento, tudo que entra e sai. O Marcos da Silva é o motorista. Adiantamento. Aqui, se tiver o nome do documento, aqui foi uma saída. De 250 reais. Que foi no caixa também. Daí aqui, ó, diminuiu o saldo do caixa e aumentou aqui o total da despesa. Tá? O caixa é para isso, para você lançar. Então, a gente olhou o caixa. Cadastro de fredes, o lucro, que complementa o fred, né? Você lança só a despesa. O controle de caixa, que é para você lançar o que entra e sai. E a manutenção. A manutenção é uma ficha que você seleciona dados aqui também. Deleta e começa a colocar aqui nessa área de lançamento, tá? Onde que está liberado para você editar. O que eu lanço aqui? A data do serviço, a data do pagamento, a descrição, a empresa, né? O que foi? A placa, o motorista, o KM que fez a revisão. Por exemplo, aqui eu coloquei, trocou os quatro pneus, tipo de manutenção, pneus, solda, filtro, aqui trocou o filtro, farol, lâmpada, conceito, carroceria. E quanto gastou de mão de obra e quanto gastou de peças. Tá? Essa data do serviço aqui, ou a data do pagamento, você pode alterar aqui também esse pagamento. Se você quiser colocar o vencimento, por exemplo, pode colocar. Se você não quiser botar o pagamento de que você pagou, não tem problema. Você coloca aqui o data do vencimento, para quê? Próxima revisão vai ser que dia? Daí eu troquei o óleo. Próximo vencimento, troca de óleo, tal dia. Tá? Então, você pode saber que a placa tal, a placa tal, já foi feita a revisão de faróis e filtros. Daí você vai saber o que cada caminhão pode estar fazendo, ou já fez, né? Você pode lançar aqui seguro, você pode lançar tudo que você precisar, assim, de revisão, manutenção, colocar a data do serviço e a data do vencimento aqui do serviço, também você pode colocar. Tudo aqui nessa planilha de manutenção. Tá, pessoal? Então, hoje nós aprendemos sobre esse cadastro frete, que você relaciona os fretes e tem as médias, né? Se eu quiser tirar a média de tudo, eu tenho as médias de tudo aqui também. Ou por empresa, ou por data. Nós aprendemos também que quando eu lanço esse cadastro frete, ele já vai vir automático para o lucro. O que eu vou fazer aqui? Eu só vou colocar quanto foi a despesa de cada viagem, para saber quanto que foi o lucro aqui no final. Tá? Se eu tirar aqui as vazias, se quiser saber de tudo, então, 8 mil, sobrou 4 mil. Então, teve um lucro de 50%. E ele dá todos os totais, fácil de imprimir. O programinha é bem legal e bem fácil. Aqui no caixa, o caixa é tudo que entra e sai. Água, luz, telefone, ou despesa, né? Se quiser colocar só dos fretes também, pneu, troca de óleo, manutenção, borracharia. Então, você coloca ali para saber tudo que você gastou, combustível, comissão, salário. E o que entrou, receita de fretes, se você tiver outras receitas também, receita de venda de alguma coisa também. Ele serve para qualquer tipo de caixa, né? E, manutenção, para você lançar, as manutenções estão sendo feitas e quanto gastou, cada manutenção e os vencimentos também, ou pagamentos, se você que sabe, conforme você quer lançar aqui, está liberado aqui para você editar essa parte aqui da data. Tá, pessoal? Ficou essa bela dica, planilhas Turin Admin. Entre em contato com a gente para você estar adquirindo o nosso trabalho, a gente precisa da sua ajuda. E se você precisa, eu vou te ajudar e você vai me ajudar. Tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.